Música Vamos relembrar, vamos voltar ao tempo da lambada É claro, o tempo da lambada, 1989, explode no Brasil Um artista de muito sucesso, explode no Brasil Beto Barboza, com a sua lambada gostosa de ouvir Adocica, maestro, Adocica, para ouvir um pouco Adocica Adocica, meu amor, Adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, Adocica Adocica, meu amor, a minha vida Chega, 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 chega de levada Se não daqui a pouco eu vou dar um show aqui E vou ofuscar o artista Ai, vocês vão, vocês dão risada Fica todo mundo aqui se acabando na risada E eu fazendo a palhaçada Fazendo um papelão, papelão, francamente Tá bom, fazer ok Eu gosto muito de vir Porque você é meu amigo, você é minha amiga Você já acompanha, você já tá conosco ao bom tempo Acompanhando o nosso trabalho Merece um pouco de diversão da nossa parte Bem, mas chega de palhaçada Coloca a música aí pro pessoal Porque já chega de ficar aqui dançando Dando no show, fazendo esse papelão Eu quero ver a música do Beto Barbosa No nosso quadro musical Vamos ouvir Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida Tac, tac, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Tac, tac, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida Adocica, meu amor Adocica, adocica, meu amor A minha vida O almo anda em canta Os meus caminhos têm fim Quero ter você pra sempre Sempre tardinho de mim O almo anda em canta Os meus caminhos têm fim Quero ter você pra sempre Sempre pertinho de mim Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz O meu coração Quando vê você Bate feliz O meu coração Quando vê você Quando vê você Bate feliz A doce cá, meu amor, a doce cá A doce cá, meu amor, a minha vida A doce cá, meu amor, a doce cá A doce cá, meu amor, a minha vida Morena, doce, gostoso, magia do meu prazer Viva de gato e sapato, humida, me dá mais prazer Morena, doce, gostoso, magia do meu prazer Viva de gato e sapato, humida, me dá mais prazer Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando... Viva de gato e sapato, humida, me dá mais prazer musical e voltaremos em uma próxima oportunidade. Voltaremos logo, logo, em breve, com mais um quadro musical aqui no seu YouTube, resgatando sucessos que o tempo nunca apagou. Aguardem!